É isso aí gente, caminhada em profeta, contra a negligência da médica pediátrica do hospital Manoel Novaes. Não busca saber o que é, atende de qualquer jeito, humilha pai e mãe, humilha. Porque acha que tem um conhecimento maior, pode humilhar pai e mãe, mas somos nós que pagamos o salário dela. Exigimos o melhor atendimento no hospital Manoel Novaes. Estamos brigando por conta de uma médica chamada Maria do Socorro, que diz socorro só no nome. Diz socorro só no nome. Então você pai, você mãe que está aqui agora ouvindo esse carro de som e essas mães inutadas que estão chorando, buscando atendimento médico, buscando a melhoria no atendimento público para toda a cidade. Nós precisamos, precisamos que você entenda que a cidade está sofrendo. Quantas crianças foram levadas até o hospital Manoel Novaes. E quando tem ali aquela médica, Maria do Socorro, que presta um péssimo atendimento médico em nosso município. Que humilha pai e mãe, que manda a mãe embora para casa, oferecendo apenas o... Que oferecendo apenas o Tipirona, achando que Tipirona resolve tudo. Não aceitamos isso. Nós pagamos caro. Você que está no comércio, você paga caro para estar médico lá, maltratando pessoas. Maria do Socorro. Nós não aceitamos mais isso no nosso município. Não podemos mais aceitar que uma médica preste um péssimo atendimento no nosso município. Nós pagamos caro pela saúde na nossa cidade e não recebemos o devido atendimento.